Oh Deus, mais uma vez eu estou aqui Há tanto tempo que estou a pedir E aguardando a sua resposta Eu sei que o Senhor sabe que tenho crido E confiado e aguardado por ti Mas o Senhor continua em silêncio A minha alma fica agustiada E ansiosa em ouvir tua voz Será que o Senhor esqueceu de mim? O silêncio também é uma resposta É no silêncio que Ele está a trabalhar É nesse tempo que Ele está te preparando E caprichando em sua bênção pra entregar Pra te alegrar E abençoar o seu coração Eu sei que no silêncio a Ana provou Há tanto tempo pedindo ao Senhor Com muitos filhos sua bênção chegou Eu sei que no silêncio o provado foi Jó Mesmo provado adorava ao Senhor E aguardava a sua resposta Sua alma estava angustiada E ansiosa em ouvir tua voz Com bênçãos dobrado lhe abençoou O silêncio também é uma resposta É no silêncio que Ele está a trabalhar É nesse tempo que Ele está te preparando E caprichando em sua bênção pra entregar Pra te alegrar E abençoar E abençoar o seu coração O silêncio também é uma resposta É no silêncio que Ele está a trabalhar É nesse tempo que Ele está te preparando E caprichando em sua bênção pra entregar Pra te alegrar E abençoar o seu coração Pra te alegrar E abençoar o seu coração Pra te alegrar E abençoar o seu coração